Hey, bro! Tô bem, tô bem. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Eu não sei, porque tudo que eu falo eu bato com uma palma, né? Eu falo não sei o que, aí eu tô batendo palma. Parece que eu tô dando parabéns pra você, ó. Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, gente. O vídeo de hoje tem a ver com o TikTok, que é uma rede social que eu tô produzindo muito, tô fazendo vários TikTokzinhos legais lá. No TikTok, eu tenho mais de 1.6 milhões de seguidores lá. Minha irmã tem mais de 100 mil seguidores lá. E eu acho que a minha mãe tem mais de 30 mil seguidores lá. Então, eu tenho bastante seguidor no TikTok. E meio que ganhar seguidor no TikTok, eu acho que não é tão difícil, entendeu? Basta você acertar alguns vídeos. TikTok te recomenda, você ganha seguidor. Porque a minha mãe, ela fez um vídeo no TikTok, deu uma viralizada, ela ganhou bastante seguidor. Eu também ganho bastante seguidor no TikTok. E eu resolvi fazer um vídeo mostrando pra vocês como minha mãe e minha irmã ficaram famosas muito rápido no TikTok. Eu acho que a Maria, em 24 horas que ela tinha no TikTok, ela já ficou famosa. Ok? Fez o TikTok, já ficou famosa. Já ganhou um seguidor pra caramba. E a gente vai mostrar pra vocês como é possível, tá bom? Tá bom. Então, death for haters. Death for haters, bro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, tá? Vai aí embaixo no botão vermelho, clica em se inscrever. Me segue no Instagram também. E é nóis. Tamo junto. Death for haters, bro. Quase que eu me machuquei agora, meu Deus do céu. Fiquei até tom dessa rodada aqui. Meu Deus do céu. Calma. A bateria da câmera acabou. Aí, botei pra carregar e voltamos agora, já com a Maria e a edição aqui. E é o seguinte. Nesse vídeo, mesmo a gente não sabendo de tudo, porque não somos tiktokers, somos youtubers, né? Tô dando pro YouTube em si, mas a gente tá gravando uns vídeos pro TikTok lá. Passando micos. Passando as vergonhas, né? A vergonha passa e a gente tá lá com ela. A gente vai dar umas diquinhas pro pessoal. Mesmo a gente não sabendo. A gente nem sabe. É isso, entendeu? Mas, pensa comigo. Você tem mais de 100 mil seguidores. Eu tenho mais de um milhão e meio de seguidores. Eu tô muito feliz. Eu bati um milhão de curtidas. E a Maria tem um milhão de curtidas. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? A minha mãe, que começou no primeiro vídeo, ela já estourou. Não foi? Então é isso. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha no For You aqui. E tentar explicar pro pessoal o que tá acontecendo. E se tiver alguma música, sei lá, a gente vai cortar a música, tá? Porque ele dá copyright. Essa a gente vai cortar. Então vamos pra primeira coisa que rola muito no TikTok. Perguntas pesadas, check. Vamos lá. Ó, vamos ver o que acontece. Eu nunca caguei no mato. Você já cagou no mato? Meu Deus, tá pesado isso aqui, bro. Mas tá, pra vocês entenderem. A primeira coisa que a gente viu no For You aqui do TikTok... É, eu nunca. Eu nunca. Você tá com o seu dedo aqui, daí a pé, tipo... Você nunca beija na boca. E se der, você abaixa o dedo. Entendeu? Então, tipo, o TikTok é um aplicativo de dublagem. Só que a galera tá fazendo algumas brincadeirinhas lá. Também não tem só de eu nunca, né? Tem outros. Tipo, ah, você gosta mais de açaí ou de sorvete? Aí você fica do lado que você prefere. Então, antes da gente gravar os TikToks pra vocês... A gente tá dando uma estudadinha aqui na plataforma. Tá bom. Então, temos eu nunca. Quem focar é o mais bonito. Tá vendo? Fizeram outro tipo de brincadeirinha. Quem focar é o mais bonito. Porque ela tem um negocinho que foca na cara. Então, tá. Eu já fiz. Eu já tive que lavar a louça. É verdade. Eu fiz um de quem pirar lava a louça. Focou bem na minha cara, bro. Eu vou deixar passando esse aí pra vocês verem. Agora, o que mais rola no TikTok são o quê? Dancinhas. Isso. Né? O que mais, ó... Então, tá. Vamos assistir uma dancinha aqui com vocês. É difícil esse aqui também. E quebrar a costela. E pai, pum. A música foi diferente do que a música original, porque senão toma copyright, tá? Só isso. E também temos o quê? TikTok de comédia, né? Eu tenho um aqui, eu não sei nenhum TikTok de comédia. Então, eu vou passar o nosso mesmo, que a gente fez, que bombou. 3.3 milhões de views o nosso TikTok tem. E esse? Ô, qual é o seu maior defeito? Ah, não sei. Eu acho que meu maior defeito é se intrometer na conversa dos outros, sabe? Ô, parece louco, se eu perguntar nem sobre você. Mano, 400 mil curtidas quase tem. Mais de 3 milhões de views. São comédia, pelo menos no meu perfil. Acho que dá muito certo, certo? Maria, tomando as nossas conclusões aqui. Tem dancinha, tem comédia e tem brincadeiras. Dublagem. Certo? Dublagem também, mas eu acho que são essas três coisas, assim. Dança, comédia. As que pegam mais curtidas é dancinha e dublagem. Comédia também. Tem tudo, né? Tem galera que faz receita, tem galera que fala que vai fugir de casa. Tem uma roida lá que, tipo, ela bota um monte de coisa na cara. É, tem galera que ensina a dança. Nossa, é muito ensina. Tem de tudo no TikTok, tá? Mas vou selecionar em três categorias. Eu vou colocar dancinha, comédia e... O quê? Brincadeirinhas. Eu nunca, quem focar, eu fiz isso, eu não fiz, esse tipo de coisa, certo? Eu e a Maria, a gente vai gravar um de cada hoje. E a gente vai postar no perfil da Maria e ver qual vai dar mais view, qual mais bomba, entendeu? E aí a gente passa pra vocês essas dicas, bro. Tudo agora, tudo agora. O primeiro que a gente vai gravar aqui vai ser um de brincadeira, tá bom? A gente vai gravar, vocês vão ver o making of rapidinho e depois vocês vão assistir de verdade. É um que eu achei engraçadinho, bro. February, March. Não, vai em abril, aí vai de aí, aí você volta. Porque aí em julho, você fica ficando, aí em agosto eu venho pra ficando, eu venho pra solteiro. Então, como a gente disse, o primeiro foi de uma brincadeirinha que a gente fez, que é tipo de janeiro a dezembro, é tipo janeiro. Tô solteiro, você tá namorando, aí você vai indo. É uma brincadeira, entendeu? February, February, March. Tá bom, então esse foi o primeiro, eu vou postar no meu perfil, tá? Porque o meu celular tá alugado no meu perfil. E aí pra alugar no perfil da Maria ia demorar muito, mas essas técnicas que eu tô fazendo aqui foi o que a Maria conseguiu. E em 24 horas ela ficou famosa lá no TikTok, ganhou um monte de seguidor. Tipo, no dia que ela criou, ela já tá papum, pum, pum, em 24 horas, entendeu? Então a gente tá mostrando tudo passo a passo. Vamos colocar hashtag, o quê? For you? For you. Porque, gente, eu vou explicar. As hashtags, se você coloca for you, você tem mais chance de... For you page ou só for you? For you. For you. Eu tenho uma modinha que é assim, se você gravar um vídeo sentado, você fica famoso. Não foi que meu vídeo ficou for you? E eu fiquei assim, ó, parada, eu pentei no cabelo. Tá vendo? É muito estranho o TikTok pra saber... Eu faço vídeo, ó, criativos antes, etc. Tipo, que eu demoro pra fazer e não vai pro for you. Aí eu fiz um vídeo sentado, assim, tarado, peguei no cabelo e vai pro for you. E eu nem marquei ele. Gente, tá vendo? É muito estranho. Não dá pra entender direitinho. Vários vídeos meus postos sem legenda e dá milhão de vídeos lá. Tá bom. É isso. Primeiro TikTok gravado. Death for Haters, bro. Agora a gente vai fazer um de comédia, que por acaso é um áudio meu, que desde a época do musical ele é um áudio meu que viralizou, várias pessoas fizeram, vários famosos fizeram, João Guilherme, Luiz Marisa, Larissa Manoela fez esse áudio, várias pessoas, e a gente vai refazer esse áudio, certo? Muito simples, com a câmera aí mesmo, vocês vendo que esse aqui é bem fácil. Então eu vou ser o menino ou... Por que você chegou atrasado hoje? Ou por que você chegou atrasado hoje? Eu perdi o horário, porque tá meio roubado hoje, e pelo sol não consegui ver direito. Eu perdi o horário, vai fazendo meio que... Eu perdi o horário, porque tá meio roubado hoje, e pelo sol não consegui ver direito. Então tá bom, vamos postar um seguido do outro, tá? A gente não tá dando intervalo nenhum. Eu acho que o legal é dar um intervalo, né? Tipo, postar uns três por dia. Um meio dia, uma tarde, uma noite. Um meio dia, quatro horas, e oito horas da noite. É assim que eu faço. Assim talvez não vai dar tanto like, não vai dar tão certo, mas mesmo assim a gente vai testar. É deixando o rascunho, é melhor deixar o rascunho. Não, vou postar, porque eu tenho que mostrar no final do vídeo ainda, pessoal. Ô, por que você chegou atrasado hoje? Eu perdi o horário, porque tá meio nublado hoje, e pelo sol eu não consegui ver direito. Atualizações para vocês aqui, ó. Cinco minutos, o vídeo já tá com cinco mil views. Então é isso, eu acabei de postar, esse aqui tá com zero views que eu postei agora. Esse aqui é com cinco mil e duzentas views, em apenas cinco minutos e dois mil likes quase. Então, brincadeirinha, deu muito certo, a galera gostou bastante. Um arquivo foi corrompido, mas o terceiro vídeo é de dança. Dos três, esse aqui foi o que deu mais certo. Em pouco tempo tem dezesseis mil visualizações. O de comédia tem cinco mil, quase seis mil. E o da dancinha tem sete mil e quinhentos. Só que o da dancinha tem menos tempo que esse. Então, tipo, da dancinha já valeu mais a pena que comédia. E brincadeira valeu mais a pena que os dois. Dos três vídeos que eu gravei, um no TikTok baniu, não sei porquê, que era o de comédia. Esse da pegadinha, em vinte horas, tem mais de duzentos e quarenta e seis mil likes. Um milhão e meio. E esse daqui, que é o de dancinha, deu seiscentos e cinquenta e nove mil em vinte horas também. E cem mil likes. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte dois, entendeu? Mostrando como a gente faz mais TikTok. Ou, sei lá, vendo os TikToks que mais bombaram. Ou coisas do tipo de TikTok, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. Segue a Maria também no TikTok e no Instagram. Nice, Deb for Haters, bro. Deb, bro! É nóis. Tchau, Marte e Maria na câmera. Tchau! Tchau, Marte e Maria na câmera.